Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade? É nóis! Rapaziada, eu encontrei uma forma aí de estar organizando aí os downloads e tutoriais do canal. A forma que eu encontrei foi montar uma playlist para os downloads e uma playlist para os tutoriais. Beleza? Você estando nesse vídeo aqui, você vai clicar na descrição dele. Na descrição dele, temos aqui o link da compra do jogo, o link para você se tornar membro aqui no canal. Temos aqui 4 links para doações. Eu não estou pedindo nada a ninguém. Porém, se alguém quiser se tocar no coração de estar fazendo a doação aí, fique à vontade. Beleza? Porém, o foco aqui são os downloads do canal e os tutoriais do canal. Beleza? Downloads do canal. Eu vou abrir aqui uma nova guia, que é mais fácil. Ele já vai vir aqui no último vídeo, o último download aqui, que eu liberei aqui, que é o download do pack de som diretão. Beleza? Muito importante aqui, vocês estão vendo aqui, na parte direita aqui do vídeo, onde eu estou passando aqui a setinha do mouse. Muito importante aqui, vocês sempre pegarem o que estiver acima aqui, está vendo? Por quê? O que estão acima é os que estão mais atualizados. Beleza? Como, por exemplo, aqui, está vendo aqui, o download do mapa rota FG 1.4. Ele está acima do 1.3, que está mais atualizado. Que está acima lá do 1.2, que está mais atualizado. Então, sempre que estiver em cima aqui, o que está mais atualizado. No caso aqui, o mapa que está mais atualizado, é esse daqui. Pack de som diretão, não tem nenhum, porque esse daqui é o único que eu liberei. Já o V8, ó. A gente tem um V8 aqui, e tem um aqui mais para baixo, está vendo aqui, ó. Ou seja, esse de cima aqui, ele está mais atualizado. Beleza? Isso também vale aqui para os tutoriais do canal. Vamos abrir lá em uma nova guia. Já vai aqui para o último tutorial que eu fiz. Esse tutorial aqui, ó, é para o Fácil Save Game. Eu tinha uma coisa parecida aqui também, ó, de como ter bastante dinheiro e XP. Porém, esse último tutorial que eu fiz aqui, ele é bem melhor. O programa que é usado aqui é bem melhor, ele está mais atualizado. Beleza, rapaziada? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, apenas para organizar aqui os downloads e tutoriais do canal. E é nóis, rapaziada. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa força para nós. Tamo junto, valeu. E fui.